O que foi, mano? Quer dizer que ele sentava lá de vela, né? Lá ele tá viajando, hein? Basicamente, o LL é pra você tá passando o elogio pejorativo pra outra pessoa, significado, tipo, um Deus me livre. Eu não. Basicamente, é isso. Vou chegar lá embaixo, velho. Sai daí, velho, que vai é coelho. Não, velho. Basicamente, o que vai é coelho é a pessoa dizendo que não vai alongar perigoso, algo do gênero, tá certo? Pega a visão, velho, é perigoso, pelo amor de Deus, velho. Não é nada não, é perigoso, meu Deus do céu. Pega a visão, basicamente, é você mandando a pessoa ficar atento, tomar cuidado com a situação, porque é perigoso, tá certo? É bom lá na calçada comprar uma parada comigo, coisa rápida. Sai daí, velho, lá na casa da porra. Esqueça, esqueça. Lá na casa da porra, lugar de necessário ou muito longe, tá certo? E aí, velho, vamos chegar lá naquele red, o Fernando e o Bruno vão estar lá. Peraí, velho, a gente tem que chegar aí, então, viu? Só tem que pegar uma peça de roupa lá, velho. Tô sim, tem que chegar naquele pique, bora, bora. Deixa eu te dar um jeito, viu, lá. Vem cá, rapaz, naquele red vai tá tudo boninho de catupiry. Porra é essa, velho? Você come catupiry da porra? Não, meu irmão, eu come catupiry da porra, eu vou me sair, velho. Ele não come catupiry da porra, velho. O bicho pegava com tudo. Não é não, velho? É foda. Posso sair. Terceira vez que a gente faz essa parte aqui porque alguém solta a bomba ou faz algum barulho muito alto. Basicamente pegar é quando a pessoa se sangra por causa de alguma brincadeira ou algo do tipo, elogio ou algo assim, tá certo? Agora a gente tá indo aqui pra casa do parceiro pra pegar um real. pra conseguir comprar um lanche pra fazer a parte do bocadimide, porque a situação tá preta, tá difícil, tá difícil. A favela vai vencer, a favela vai vencer. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Qual é, velho? Me deu um pedaço aí, velho. Você é uma bocadimide da porra, velho. Bocadimide, basicamente, é quando a pessoa tá comendo e aparece outra e tudo o que você tá comendo a pessoa quer, tá certo? Agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui na favela. Comprou, só teve dinheiro pra uma. Agora a gente vai dividir. Dividir aí pra gente aí. Basicamente galera, esse é o CBR É um ASMR de teor, de humor e também de ASMR Então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Se vocês querem que eu traga mais, deixe seu comentário Deixe seu feedback aí e deixe seu like também pra justificar, tá certo? Eu espero muito que vocês gostem porque tipo, o vídeo que deu trabalho Esse vídeo aqui literalmente deu muito, 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 muito Muito, 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 muito trabalho Só Deus e a gente aqui sabe o quanto é o seu trabalho pra fazer isso Tá certo? Eu espero que vocês compreendam isso Que vocês apoiem o canal diretamente com os seus likes Se inscrevendo no canal se você é novo E também... Deixando palavras de incentivo, tá certo? Tem várias outras pratas aí nesse tipo de conteúdo de humor E a ASMR juntos Espero que vocês curtem, 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 curtem bastante esse tipo de conteúdo Porque pô velho, dá muito trabalho Porque tipo, se você faz uma cena E tipo, você tem que parar, gravar o áudio, aí junta É muito complexo isso Só quem já fez isso sabe o quão complicado é Se você tá assistindo até esse momento aqui que já tá no final do vídeo É porque literalmente você gostou desse tipo de conteúdo E tá aqui dando esse apoio a gente, tanto a mim Quanto ao suporte, quanto também ao câmera Eu também quero comentários A gente interagindo, deixando no comentário o que você achou A pasta que você mais gostou, tá certo? Isso é muito importante porque a gente vai interagir com os seus também, tá certo? Se você não me segue no Instagram, pode tá me seguindo lá Meu link tá na descrição, olha o link Ou então, os seus do Instagram, tá certo? Todo mundo aqui cansado Tanto o suporte, quanto o câmera, todo mundo aqui A gente cansado também corre no risco, né? Que você pode tá vendo Tá tudo de certo, tudo de certo, tudo de certo, tudo de certo O risco de ser assaltado é grande Então, se vocês gostam, gostaram desse tipo de conteúdo Compartilhe com seus amigos Até aquele amigo que não gosta do ASMR vai se interagir Compartilhe com aquele cara que suou os baianos Que afinal de contas, somos todos brasileiros Então, espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Se você não é inscrito, se inscreva Faça parte desse canal Que tá só crescendo e crescendo E a favela vai vencer Volta, volta, volta Não esqueça também Tô na sexta-feira Live às oito horas Então, eu quero só precisar lá Tá certo? É muito importante você tá lá presente com a gente Em três horas de live, basicamente Geralmente são duas horas e trinta, três horas então Conta com a sua presença lá Sábado também Tem comida típica De cada estado, tá certo? A gente vai tá dando um jeito de fazer Porque a situação tá preta Você já sabe disso A gente vai tá vacinando as baratas Com os ingredientes Mas se conta Eu deixo isso aqui aberto Porque não tem nada a esconder É favela É isso a realidade da gente aqui Então A gente tá dando o máximo Pra favela vencer E a favela vai vencer Porque a gente se esforça Não só eu Como todos os outros moradores de bem E aí